Tudo nessa vida é posicionamento, principalmente quando a gente fala de relacionamento afetivo. O ato de posicionar-se ou de mudar a sua posição consegue fazer com que uma situação que aparentemente parecia perdida, daquela que você fica desesperada, é com aquela cabeça que você sabe muito bem qual é, que eu não vou repetir aqui, que você já sabe o nome. Chickenhead. Outro dia uma menina lá no blog, no Fazer Homem Correr Atrás, falou isso, eu achei muito engraçado o pseudônimo que ela usou. Mas é exatamente isso. Aí eu sei que você já vai vir me perguntar, Fernanda, mas que posicionamento é esse? O que eu falo pra ele, Fernanda? Me fala exatamente, escreve aqui, Fernanda, o que eu tenho que dizer? Claro, você quer repetir as coisas? Igual papagaio. Tudo que você escuta, você repete. Você nem sabe do que você tá falando, mas você tá repetindo. Afinal, você escutou aqui e ali, porque eu falei aqui na internet, porque o bispo falou, o padre falou, e você fica repetindo a mesma coisa, aquilo que você escutou. Mas posicionamento vai muito além do que você simplesmente chegar na pessoa e dizer um discurso maravilhoso. O posicionamento que eu falo é um posicionamento primeiro interno. É, porque quando você tem um posicionamento interno, frente a alguma situação, uma pessoa, alguma coisa, o resto todo sai naturalmente. Então, por exemplo, se você tá com um problema, frente ao teu relacionamento afetivo, ou uma pessoa da família, ou um amigo, ou profissionalmente, primeira coisa que você precisa fazer é se posicionar aqui dentro. Como é que você faz isso? Perguntando pra você como é que você está se sentindo referente àquela situação. Você se sente bem? Você se sente mal? Você se sente diminuída, humilhada? Você se sente com autoestima lá no pé? Tá? Agora a minha segunda pergunta. Por que você se sente assim? Essas perguntas, gente, são primordiais se você quiser mudar alguma coisa. E quando você se fizer essas perguntas, escute você. De verdade, não se negligencie. Não passe por cima de você. O que eu mais vejo aqui são mulheres que estão se sentindo super humilhadas por homens. E muitas vezes, digo, 99% são homens que não valem um centavo. O cara não honra as calças que veste. E no entanto, essa mulher, que é uma maravilha de mulher, ela consegue, ela tem a capacidade de se colocar abaixo desse homem. E aí o posicionamento dela, do que que é? De cocô cósmico, claro. Porque se o cara é um bosta e você se posiciona abaixo do bosta, você é o que, então? Milagre? Ninguém vai conseguir aqui. Você pode pagar a melhor psicóloga do Brasil. Você pode pagar o melhor pai de santo para fazer a melhor amarração. A melhor taróloga, sabe? A melhor técnica existente no planeta para tentar mudar a sua cabeça. Se o teu posicionamento interno continuar o mesmo, nada muda, gente. É, nada muda. Então, o posicionamento é uma coisa minha aqui comigo. Não tem nada a ver com o outro, sabe? Eu não cheguei no outro ainda. Para chegar no outro, para poder comunicar para ele aquilo que eu quero, aquilo que eu espero, eu preciso estar muito certa aqui dentro. Certa de quem eu sou, o que eu quero, o que eu aceito, o que eu não aceito, o que convém para mim, se está de acordo com aquilo que eu sonhei. Obviamente, desde que isso não seja um sonho assim, tipo novela das seis de época, aquelas que vocês gostam de assistir, eu também gosto. Geralmente, quando eu estou correndo na esteira, que é seis horas, está passando a novelinha das seis de época, que eu acho uma graça. Aí, seja a fantasia que você é aquela menina, que foi mandada para o convento, que você gosta do rapaz, aquelas coisas. Então, tem que ser um sonho, gente? Impossível, um sonho dentro da nossa realidade, lógico. Que realidade? Uma realidade entre homem e mulher, entre mulher e mulher, entre homem e homem, não importa. Mas uma realidade que seja plausível. Vocês não veem com esses sonhos de novela de época para mim aqui, com aquela música de Alma Gêmea do Fábio Júnior ao fundo. Porque eu tenho vontade de matar vocês, tá? Digo isso porque eu também já tive pensamentos com música de Fábio Júnior ao fundo. Ou daquela outra cantora, a Shania não sei do quê. Sabe? From this moment. Que você se imagina entrando na igreja com aquela música, com aquele vestido, naquele salão, sabe? Então, é posicionamento, gente. Vou voltar aqui para a mensagem do dia. É posicionamento. É saber aquilo que eu quero, aquilo que eu sou, aquilo que eu pretendo, aquilo que eu aceito, aquilo que eu não aceito mais. Para eu poder chegar e comunicar. Se não, fica parecendo papagaio. É uma boca falando assim, ó. Está repetindo. Mas aí... Porque o cabra não é besta, né? Eles não são bestas. Eles sabem quando é só fogo de palha. Então, ele vê uma boca falando, no caso a tua, ele pensa assim, isso é fogo de palha. Ela está falando isso aqui agora, é só eu ficar uma semana sem falar com ela, que ela surta. Ela entra em desespero absoluto. E ela vem atrás de mim porque ela não se aguenta. Aí, o que ele faz? Ele posta as fotos na rede social, em festa, bebendo, passa com o som alto do carro. Tipo, estou numa ótima, minha vida, estou muito feliz sem você. E a tonta cai feito patinho. Aí, depois, vai lá para o blog, ou vai no pronto-socorro, fala assim, Fernanda, eu acho que você errou. Ele não vem atrás de mim. Sabe quantas vezes eu escutei essa ladainha? Essa frase? Um trilhão. Fernanda, você errou. Não, eu nunca erro, tá? Não, só para avisar aqui, eu nunca erro. Não é ser convencida, não. Eu não erro mesmo. Então, ele vem. Ele vem. Basta você ter um pouquinho de paciência e estar segura com aquilo que você é aqui dentro. E aquilo que você quer. E não aceitar mais micharia da vida. Tá? Não aceitar mais relacionamento nocivo com um homem sem noção, com um homem boçal. Porque eu tenho certeza que você não merece. Tá? Um beijo para você e uma ótima semana. Tchau, 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 tchau.